E 3.300 pessoas entraram todos os dias na ilha grega de Lesbos neste mês de novembro. A crise humanitária tem levado muitos voluntários a Lesbos, incluindo vários portugueses. Às vezes estar Almeida, 23 anos, sente que esteve dentro de um filme. As fotos que tirou e os vídeos que fez com o telemóvel mostram como tudo é bem real. Por muito que eu esteja num sítio que não se passa nada, se eu olhar pela janela não se está a passar nada. Se calhar passa um carro e continuo a saber que em Lesbos estão a chegar pessoas tão molhadas, traumatizadas. Só tínhamos dinheiro para cinco semanas, era o máximo que podíamos ficar lá. Perante as imagens do desespero, Sara e o namorado pegaram nas mochilas rumo à ilha de Lesbos, na Grécia. Trabalharam como voluntários dos médicos do MUNC no campo de acolhimento de memória. O campo inicialmente foi construído para ser uma prisão. Como a situação está neste momento, o campo não está adaptado, porque são milhares de pessoas a passar lá por dia que nunca têm a oportunidade de irem para dentro das casas, porque o tempo que eles estão no campo é para ficarem na fila. Temos uma mochila muito leve, onde vamos colocar um gorro e meias para a criança, uma manta. A Grécia é também destino de outras cinco portuguesas, já de malas, aviadas. Levam kits de sobrevivência para famílias com crianças pequenas. Fraldas e toalhitas. Fizemos também uma recolha de slings e marsupios. Temos cerca de 40 slings. Têm muitas crianças de colo que precisam de transportar o mais confortavelmente possível. E por outra razão, porque quanto mais próximas do corpo estiverem, mais quentes ficam. Nas ilhas gregas, os refugiados têm contato sobretudo com a ajuda de voluntários, que chegam sem sequer estar integrados em organizações internacionais. Lionel Carrilho juntou-se a um grupo criado pelos donos de um restaurante de lesbos. Tem pessoas praticamente de todo o mundo e pessoas dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, de toda a Europa, Norte da Europa, organizações não-governamentais. Existem poucas. Existem poucas. Nunca era o suficiente. E por isso é que estes grupos eram criados numa tentativa de ajudar. Lionel passa muitas horas junto à costa. Logo no primeiro dia, teve que retirar-se um cadáver da água. Só em novembro, 3.300 pessoas chegaram por dia à ilha de Lesbos. Bárbara e as amigas pensaram primeiro em ir para as ilhas gregas, mas mudaram a rota. O destino é agora Idomeni, na fronteira com a Macedónia. Está o caos instalado e estão várias organizações a pedir que voluntários precisam de tudo. Sara está também com os olhos postos em Idomeni. Depois de cinco semanas em Lesbos, regressou a Inglaterra, onde vive. Mas Sara e o namorado já decidiram voltar à Grécia como voluntários. Drama dos... 고 tym esperanços... então... mas... Obrigado.